Olá! De volta! Peguei o Magicrepe Pokémon GO 2018 LOO! Queira! Agora vamos tentar não perder, né? Magicrepe! Que a gente fica perdendo toda hora, toda visa... Não dá, né? Vamos ver o Dioguinho apanhando Por que ela tá com uma... É o Gelo! Pô, Dioguinho Parece que o Dioguinho não fica nesse quarto Quando a gente tá gravando Eu tinha perguntado isso na última vez Agora eu tenho que ir mais perto Essas meninas Jack e Flash me lembram Uma personagem do Esquadrão Suicida Sabe aquela mulher Japonesa que tem uma faixa na cara? Ela tem essa mesma faixa O Dioguinho O Dioguinho O Dioguinho Você fica parado, aí você toma a mão Ih, vai tomar Tomou, 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 vai morrer Vai morrer, morreu Eu vou morrer porque eu vou apertar Bom, começamos bem Começamos bem Eu fiz a sincronização também Não sei Já A única dificuldade que eu tô tendo é pra sair dessa Explanação que ela faz Você tem que sair de perto Eu sou, mas tipo, ela não deixa Não, você não tá saindo de perto Parece que eu tenho roupa de noiva Uma noiva tem que eu foi aprendida Qual que esquiva? É o dash É o dash O dash é o B E o pulo é o A O pulo você dá no meio do ar pra você não... É Parar de tomar Um Miyagi A-K-A Robin A-K-A Robin A-A-A A-A Eita E-E-Eita Após uma tartaruga Falando de tartaruga tem mais garotas de tartaruga Não sei o que Então seria uma tartaruga ninja Eeeee Copiado aí, mano Mas são as garotas aí Clágio São Clágio E elas são adolescentes também Na versão Na versão Já põe outra história Mas a gente tá jogando qual versão? É Ela tá falando japonês, ué Fazer o que? Então ela seria uma... Tartaruga ninja em inglês, é... Tartaruga ninja adolescente Não consegui fugir daqui Não consegui... Você tá com três vibrador lá embaixo Então você pode usar essas coisas Vou me transformar Antes que ela comece Antes que eu morra, né? É bom, né, Joggen? Antes que você morra, né? Não Ela virou a Sarkura Cardcaptor Ela segura a arma igual a Baionic Ela é a banda. Ela é a banda. Eu pulei porque eu tava apertando a banda. Ela usou a banda no peito. Na verdade, dá pra quebrar a banda. Ok. Tá bom. Viu? Agora foi fácil. Só não deixar ela ficar com pouco sangue. Ou ela fica espalhando depois. É bom, né, Dioguinha? Isso é toda a fase, Dioguinha. Não deixar ficar com pouco sangue. Ah, mas é que você ficou assim. Ah, não dá pra ficar ainda. Aí ela vem e espalhando e te mata. Ela morreu 20 vezes dessa maneira, Dioguinha. Olha a outra pena. Mano, mas a roupa dela é muito bonita. Sem zoeira. Eu vencei! Teve o seu passe gratuito. Garantido. É isso. Eu não tenho problema com isso. Eu tô pelando. Então eu tô no time também, não tô? Olha a cara da militar lá. Vai ser muito legal trabalhar com todas vocês. Seu poder é bem vindo. Devolve a roupa. É. Então agora somos cinco. Pelo menos não... É... Não temos que procurar por muitas mais estranhas. Ah, uma... uma vadia como... Uma boa vadia deveria ficar com a boca calada. E... Tomar as ordens da mestra. Eita. Eita. Ele levou porrada na cara. Eu tô ficando cansada de você me chamar assim. Todo mundo gosta de me chamar de vadia. Tirando essa menina aí no meio. Por quê? É verdade. Você é só cão de guarda da Miyabi. E ela sabe disso. É... É... O que você tá falando? Miyabi e eu somos long... Amigas de há muito tempo. Oh, cadê a outra? A outra. Ela tá jogando o jogo. Ah, tá... Tá com bebê cão. Sim. Nós duas... É... Nós duas temos pais shinobi. E nós... Rolamos na sapato. E... Então se houver mestre ou vadia... Vídeo de mim. É sair da sua boca mais uma vez. Onei-chan. Você me assusta quando você grita desse jogo. Meu Deus, que bicho é esse na mão dela? É o ursinho. Que bizarro esse bicho. É o bebê-bi. Parece um gorila. Uau! Que que é isso? Quando você chegou aqui, quem é você? Isso é até uma roupa estranha. Conheça a Murasaki. Ela está no nosso time. Uau! Prazer em conhecer, Murasaki. Você gosta de... O pai? Eu vou te mostrar os meus. Você sabe o que que é o pai? O quê? Não, obrigada. Não seja... Não seja... Não seja... Tímida. Veja, veja, veja. Eu estou com medo de apertar aqui e aparecer. Não, não vai aparecer nada. Me ajuda, irmãs. Me ajuda, irmãs. Ela fugiu. Ela só correndo. Ah, vocês duas irmãs. É igual eu e a Ryobi. Miabi. Miabi. Você tem certeza que você quer esse time tão particular desse jeito? Nós apenas precisamos das habilidades. As estranhezas são irrelevantes. Revitalizar a honra de Hebijo vai ser uma boa tarefa. Tem muito para se fazer. Então... De vez em quando você vai pegar a mão. Bom, nós temos que encontrar alguns caminhos para encontrar os Renegados. Que tal pagar uma visita para Hanzo? Quem é você? Sim. Hanzo é a razão que perdemos as castas. A hora chegou da batalha. Em breve a glória de Hebijo vai aumentar como nunca antes. Sim. Sim. Claro. Parece legal. Funky, Funky. O que é? O cheiro dessas duas estudantes transferidas é... Deve ser cheiro de... É cheiro de CC. Deve ser cheiro de outras coisas. É cheiro de candida. Aê, nível 6. Aê, nível 6. Aê, destravou as irmãs. Fala bem. Aê, nível 7. Aê, nível 6. Aê, nível 6. Quanto antes quiser vocês? Não é não. Aê, nível 6. É pra comprar, viu? Aê, nível 6. Aê, nível 7. Tô com um doce. Aê, nível 6. PIXI. Asuka Pensei que tava escrito nipple ali Irasha imaseu Bem vinda, bem vinda, bem vinda Ó, agora tá cheio Agora vem todo mundo aqui pessoal Ela mudou a roupinha agora Não, vai lá Pra estudante Ah, vai, depois, depois Missões, vamos pra missão Ixi, agora o bicho pega A cobra vai fumar agora Capítulo 2 Vivendo Para a vingança Olha a dificuldade lá embaixo Ih, aumentou pra 2 Ai meu Deus, é o dobro de dificuldade agora Ai meu Deus Você vai usar a Riona? Você quer usar a Masoquista também? Ah não, só pode usar ela Enquanto tem a carinha da pessoa, só pode usar ela Pressione X Eita É a menina do Doki Doki Ha, Ribari Grande Ribari Ela tem o olho do Wismore Eu gosto de oferecer também Ih E E a Gio, você é muito forte Ah, essas duas sempre te... Eu vou fazer ela com voz de pirata Ah, essas duas ai... Ah, você não é má, Ribari Eu posso dizer que você está melhorando Essas duas ai meio que fingem ser irmãs, mas eu acho que elas querem outra coisa Ah, velcro É legal ter uma luta privada com você de vez em quando Uh, luta privada, ela não falta Ah, é sério Ah, se você gosta Ao invés de uma vez De vez em quando Por que não treinamos para sem... Ah O que foi? Cadê o inimigo? Não, não Eu vejo um carrinho de sorvete Um sorvete é caibola Eu vou comprar um pouco, Yagyu Hibari Hibari, espera O que? O que está errado? Aqui Tá em mim Eu pago Yaaay, obrigado Yagyu Já volto Ah, vai pagar o sorvete Ai, eu vou comprar o meu sorvetinho Porque eu sou uma menina bobeira Ih, essas duas juntas Eu queria um pouco de sorvete, por favor Pim, você está no lugar certo Bem-vinda Obrigada Ao sorvete do Sr. Coelho Do Sr. Coelho Do Sr. Coelho Uou Parece tão gostoso Duas bolas Duas bolas Quer de sorvete? Quer de cenoura também? Tá bom Eles são muito bons 500 em pra você Ele dá 5 5 dólares Obrigada O seu troco É zero Hã? Mas eu não... Ganho 200 yen de troco? Hã? Isso faz você ficar brava Hã? 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 Que? Hã? Hã? Se você não quer me bater Você pode sempre me esfregar Hã? 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 É que o que que eu fiz ? Eu não fui Sabe aonde sabe quem era o espiradão Claro, se você não me bater ou me esfregar Eu acho que você pode morrer Sim, eu preciso que você morra Vai! Esfregar ela O que você!! E wće? Ela vai chorar, pera. A Sakura vai chorar. A Sakura vai chorar. Eu sou a Yana, primeira anista da academia das meninas clandestinas Rebijo. Rebijo? Sim. Rebijo que você pensou que foi destruída voltou a vida. Gente, mas tá estranho isso. Só que ele quer jogar. Nós não queríamos destruir. Não importa. O que aconteceu, aconteceu. Agora é hora de pagar de volta. Eu, Yana vou dançar pela honra do mal. Não, eu não vou perder. E é porrada! E é porrada! Como se resolve quando só tem menina junto? Porrada! É, toca uma música em Girabiribe. generator começar os eletrônicos ae Eu sou já com um negócio de cima. Tem 4 vibradores ali embaixo. Tá muito forte esse jogo. As meninas lube da outra escola. São as meninas feias da outra escola. Você viu que elas usam um negócio no rosto? Aquelas células. É porque é feiura mesmo. Aí elas não podem ficar vendo. Elas têm inveja. Não podem enxergar a bola. Imagina, elas têm inveja de mim. Eu sou belo e lindo. Eu arraso na passarela. Tem inimigos. Tem. Mas só tem 2 scores. É o anime do primeiro jogo. É. Você vai assistir que eu sei. Onde apareceu o pod aqui? Tava bem na sua cara. O pod nível de mod. Joguinho grindando. Joguinho é o mestre da RPG. Vou mostrar como grindar rapidamente. Se você quer ganhar naquele LOLzinho. Ok. É assim que se faz. É isso. Você pega o atacapelão. O roubador. E só vai utilizando ele. Nossa mano. Mas eu acho muito estiloso o jeito que ela luta. Ela pula também. Ela é bailarina. O roubador. Ae. Ae. Druginho ganhou. Oh não. Eee. Eee. Esse coelho. Eita. Tem um coelho. Esse coelho rapá. O que é pra esse coelho? Ela vai colocar em você. Ah não. Acho que era ela que eu lutei. Ae. Foi para o roubador. Ah. É da panqueca. É. É da panqueca. Ela virou uma tartaruga. As mamilas na minha boca aparecendo. Imagina você tipo. Rasa jogando assim. E ela tem tipo. Ela tem uma mancha de cocô assim na calcinha. E essa é meio bruxeta. Essa ai. Ela é aquela que tipo. Chave de cadeia. Eu não conheço calça. Ai. Ai ai ai. Ai ai. Ai ai. Ah. Você viu ela bater na bomba? Ai. Ela tropeça. Ela é atropelhadinha. O joguinho pulou especial. Ae. Ae. Você quer que ela me acerte. Eu quero que você venha. Animação menina. Não. Eu não pulei o especial. Nossa. Mas se eu aceito o especial dela. Eu ia morrer. Não. Mas você pode desviar depois da animação. Ah. Mas isso aqui. É automático né. Depois ao morto. Você fica chorando. Não. Então essa aqui. É tipo chave de cadeia. Porque ela. Ela falou. Nicu Nicu. Mas calma. Ah. Ae. Joguinho. Vocês quer que eu. Morra. Ah. Dá pra desviar depois da animação. Vamos usar um outro especial. É. Porque você apertou o mesmo. Então é o X que eu comprei. Ah. Então você já tinha usado de 3 barras. Mas já. Ae. Mas já campeão. A ideia é jogar. Seria jogar com todas as escolas. Eventualmente. Sim. Acho que sim. Não. Vai ter tantas escolas. Vai ter. Você acha o que é? A gente vai fazer 100% desse jogo. Tem milhões de coisas pra comprar. Só pra ser a história principal. Oi. Ibarri. Você. Com certeza é fraca. Nossa. Isso não foi muito prazeroso pra mim. Tanta comida. Você. Supostamente era pra me machucar. Muito mais. Yagiu. Eu sei. Eu tenho uma ótima ideia. Se eu pedir pra Yagiu. É. O que eu fiz. Se eu contar pra ela o que eu fiz pra você. Ela vai ficar brava comigo. E vai soltar o inferno em cima de mim. Eita. Ah. Ela vai me bater com tudo que ela tem. Yagiu. Yagiu. Usa me. Corre dessa safada. Ah. Isso não vai acontecer. Sua querida Yagiu. Nunca ia fugir depois de fazer isso. Ela provavelmente vai dizer. Isso é pela Hibari. E vim logo atrás de mim. Então Hibari se lembrem. Nada fica no caminho da vingança. Gu. Uma caiu. Uma caiu. Não queira. Não é como esse pessoal aí da Ranzo. É fraco né. Só uma leva cacete também. Entendi. Que tá brava. Que tá brava. Ah é. Não. Elas apanham direto. É um negócio que você olha e fala. Meu Deus. E apanha direto. É. Tavoresta só apanha mano. Aeee. No próximo episódio. É? É. Vamo ver o que que é o próximo capítulo. Tá literalmente um por episódio. E tem tipo 24. Cê viu né. 24 episódios por escola. E aí. E aí. E aí. Próximo episódio. É. No próximo episódio. A gente vê aí. Se a outra vai apanhar nez. Já cala a boca mesmo. Se não vai. Tchau. Falou. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.